Oi Nen, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem Prazer, meu nome é Carol, seja muito bem-vindo, dá bastante like, se inscreve aí no canal Ative o sininho das notificações pra vocês receberem todos os conteúdos Assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então é isso, acompanha o vídeo e solta a vinheta! Oi Nen, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo aí no canal Como vocês podem ver, por aqui está um solzinho, gente Só que esse solzinho dura pouco, só é até o final do dia, depois é aquela chuva E nessa chuva que tá dando, nessa chuvarada, né? Que eu tô fazendo estrago em São Gonçalo, que é onde eu moro Onde vocês moram? Você também está fazendo esse estrago? Coloquem aí nos comentários e falem de onde vocês estão assistindo esse vídeo Tá bom? Pra poder ver até onde esse vídeo chegou E eu vou mostrar pra vocês aqui, gente Se deu certo ou não o batente aqui da entrada da porta Pela minha cara, né? Vocês já conseguem imaginar que sim Deu certo, eu vou mostrar pra vocês como está, né? Como ficou E o Austin também já retirou todo o aterro, todo o que desceu Agora já finalizamos Lógico que faltam um pouco ainda, algumas cores no chão Se cavar bem ainda vai sair mais Mas do jeito que tá, tá top pra poder a gente começar A fazer aqui o processo da escada E vou falar também pra vocês nesse vídeo Comecei a constar os valores das calhas E da caixa de esgoto, vou falar pra vocês também, tá? Então acompanhe tudo por aí E partiu pro vídeo Quanto mais cava, mais tem O Bradó que tá aí O Austin tá por aqui também Não vou mostrar muito que ele está sem blusa Porque que tá calor E aí sim, ó Tá ficando assim, gente Aqui o Austin jogou um pouco de aterro E tava seco, né? Pra poder coisar aquela água Né? E tá ficando dessa forma aí Vou mostrar pra vocês aqui atrás Olha a quantidade que já foi jogada aqui atrás Olha aí Ainda falta bastante pra eu poder cobrir, né? Assim, fazer aquela descaída aqui Né? Mas vai ficar bom Vai ficar maravilhoso E olha a diferença, gente Dos últimos vídeos que vocês estão vendo A entrada da porta Tá zerado Gerado de aterro aqui Tudo que desceu, né? A gente já foi retirado Já conseguimos ficar cavando aqui Olha aí E o batente ficou desse jeito aí, olha Agora já tá bem firme, né? Tá seco E ficou assim E Carol, deu certo, gente Vocês não tem noção Não, ó A chuva que deu essa noite Não caiu uma gota lá dentro Se eu soubesse A gente tinha feito bem antes Até mesmo tinha feito o processo antes Esse e depois ter limpado lá dentro, né? Mas Não tem como voltar Então Vou limpar tudo novamente Vou deixar tudo muito limpinho Mas muito obrigada mais uma vez, gente Deu super certo Se a casa de vocês entra água Faça isso que vai dar certo Provisoriamente, lógico Que eu não vou deixar um batente aqui Pra poder depois Quando eu tiver Um tudo fazendo lá dentro Mas Por enquanto Se cuida aqui de fora Vai ficar aqui E super deu certo Aqui está Quase uma valinha assim Se a chuva bater aqui Vai descer E vai vir pra cá Que é a descida dela Tá bom? O Antônio O Antônio cavou Como vocês viram, né? Essa caixa que o Oston fez, gente Vou ter que quebrar ela Até o Oston quebrou Que a água desceu por ali também Só que o cano É de 100 Então é muito pequenininho Não é de 100 não, gente Não, não é de 100 não, gente Esquece, esquece o que eu falei Mas É muito fininho Então ele não tem como descer Tá bom? Mas ficou desse jeito aí E é muito bom, gente Muito bom mesmo Olha a diferença, cara Olha isso Parece já outra entrada, né? Olha e fala Vou falar pra vocês agora Os valores da calha, gente Eu achei muito caro Eu não sabia que calha Era tão cara assim No caso Por aqui Só tô achando de 3 metros Né? E depois você tem que fazer a emenda Comprar tudo o que vai precisar Abraçadeira e tudo mais Mas De 3 metros Tá saindo a 250 reais No dinheiro, tá? Então eu achei um pouco caro Vou ver algumas ideias Pra poder fazer uma calha Vou ver se tem como fazer em casa Até o Austin vai dando a ideia Até agora ele botou o Bluetooth Como aparecer, ó Aí o Austin tava dando a ideia De fazer o que, Austin? Cortar o cano de 100 Cortar ele É, cortei Eu tenho um cano de 100 aqui, né? Eu acho, se eu não me engano Na época que eu comprei ele Foi 90 reais Aí o Austin tava vendo Falou que acho que tem como Fazer com ele Cortar no meio com a maquita certinho É, e fazer Então eu até me disse Que eu tenho aqui em casa já Mas não deu a medida certa Aqui da varanda Mas aí de repente Se der certo dessa forma Acho que isso é meio mais barato Né? E ainda vou ficar com a outra banda Do cano Né? Mas não sei se eu vou fazer isso Vou com sair E aí de repente Pode ser que sim Acho que vai ser mais barato E a caixa de esgoto Né? Aquela de cimento É prontinha Tá 150 Se for no dinheiro E ela ganha um pouco Acho que ganha desconto Se eu não me engano Uma coisa assim, tá? Mas eu não achei cara E ela é grande Então eu acho que eu vou ver Pelo menos vou comprar a caixa de esgoto lá E a respeito da cara Eu vou ver o que eu vou fazer E eu vou compartilhando tudo com vocês E aí pra vocês, gente Quanto mais mexe em areia Mais ela aparece Mais ela surge Né? Então o Walsh tá raspando aqui, ó Aqui embaixo Já tinha o chão pronto Eu acho que o antigo O Donald tinha feito, né? Mas a gente nem sabia Agora o Walsh tô mexendo aqui, né? Tirando o que tá vendo Que já tem Lá a gente sabia Na época Mas pra cá a gente não sabia Mas aí eu acho que tô tentando A gente tirar aqui, ó Pra poder Deixa eu passar aqui pra vocês verem Pra aterrar aqui, ó Essa partezinha aqui As madeiras e as tábuas Estão todas aqui Elas ficavam bem ali no cantinho A gente colocou tudo pra cá Prontinho Finalizado aqui a parte da frente Ó, ficou bem limpinho Bem baixo, né? Tudo certinho Né, Bradó? Tá bonito agora? Tá, Bradó? O que que você achou? Gente, fiquei um pouquinho sumida Pra vocês foi bem rapidinho, né? Mas pra mim A gente tava aqui dentro Dando aquela geral organizada Normalmente lavando tudo de novo Mas agora nada a lama vinha A casa tá intacta Vou mostrar pra vocês As coisas estavam aqui Na parte da cozinha Que a gente tinha Da sala Que a gente tinha colocado Agora voltou tudo novamente Pra cozinha E eu vou mostrar Aqui, gente A entrada, ó Tava cheia de lama Como vocês viram no último vídeo, né? Já tá tudo limpinho Carol, o que que é isso no chão? Gente, a massa foi feita aqui Algumas vezes E aí ficou grudado no chão Lembrando que aqui Eu vou colar um piso em cima desse Então não tem problema Ficar assim, tá? Porém Mesmo lavando não sai O ósseo até Tô raspado com a inchada E mesmo assim não saiu, tá? Tem até a marca da inchada aqui Como vocês podem ver Mas ficou dessa forma aí A cozinha tá bem limpinha, ó Voltou tudo pra cá novamente A porta, né? Que a gente tirou Está aqui Aí tá tudo aqui direitinho A pia Dei uma limpada, né? Dei mais uma lima lavada As coisas do vaso, gente Quase que meu vaso Que é um negócio Que é um no chão A caixa estava molhada Quando eu abri Ela veio pra frente Sorte que não quebrou Aí o vaso tá aqui O restante da descarga, né? E o meu vaso novo tá aqui Ali são tudo separadinho, né? Os materiais Que eu tentei colocar O mais separado possível Aqui são o vaso e a pia antigos, né? Daqui da casa A porta daqui, ó Essa daqui Vou colocar aqui depois, né? Mas só quando estiver pronta Que é essa parte da Desse corredor Mas ficou dessa forma aí Aqui é a janela, né? Que é do outro quarto E aqui da cozinha também Ah, gente Eu vou responder aqui Uma pergunta que me fizeram Sempre chega escrito novo E fica meio por fora Então eu vou esclarecer Ah, mas quando eu mostro assim Muita gente fala Gente, mas onde Carol Vai colocar a bica? Então, essa janela Vai ser retirada E eu vou levantar mais um tijolo aqui Pra colocar a janela E pra colocar a bica também, tá? Poderia até ser aquela bica Que pega aqui Mas eu vou colocar aquela bica Que é mais fácil Aqui diretamente da parede, tá? A instalação da água já tá feita Aí eu vou passar o cano por fora Pra poder fazer A instalação da bica aqui direitinho E agora eu vou mostrar pra vocês Lá o outro quarto E a sala Aí, gente A sala ficou bem limpa Vocês não tem noção Da quantidade de lama Que tinha aqui hoje Mas conseguimos, né? Esfregar tudo, né? Tirar o maior excesso Que tinha aqui Esse outro quarto Graças a Deus Tá bem limpinho novamente Ele tinha molhado Olha lá Tá vendo essa marca aí? A água tinha ido até ali Mas graças a Deus, né? Tá bem limpinho já Pelo menos dá pra poder vir aqui Trabalhar aqui Sem aquela sujeirada toda Aqui no banheiro A gente teve que limpar, tá? Porque como já tinha até Entrado água Que não tinha nem como Passar só um paninho Que tava um estado de calamidade Esse banheiro aqui Aí, o que que eu fiz? Tive que passar alguma coisa aqui Pra poder limpar Aquele outro lado ali Eu deixei direito que tá Porque como tá secando Dava até pra secar, né? Então, assim Depois eu vou catar E o rapaz vai vir finalizar aqui Então, assim Vou deixar do jeito que está ali Mas dessa forma aqui Estava com muita lama, tá? Muita lama mesmo Então eu tive que dar uma geralzinha aqui Mas ficou dessa forma aí Aqui dessa forma vocês viram, né? Que ficou bem limpinho aqui Né? Gente, o ostro conseguiu raspar bem Bem, bem Graças a Deus Ele tá ali já com as coisas Pra depois a gente ir pra casa Mochila de Miguel da escola O rádio tava aqui Estava chutando música Também nessa parte Separei aqui o rodo, né? Pra poder eu levar As coisas que estavam aqui também Água O ostro trouxe já um refrigerante Uma vez, né? Falando pra vocês Que deu super certo aqui Tá? Ficou maravilhoso, gente Um óleo Muito obrigada de coração Aí separei esse cabo aqui Pra levar pra minha mãe Que ela tá precisando de um cabo Pra botar na basura Que quebrou E ficou dessa forma aí Tá, gente? Graças a Deus Ver minha casa Pelo menos toda limpa Né? Pra mim, assim Não tem preço Gente, eu não vou nem finalizar Esse vídeo com vocês agora Que eu quero mostrar pra vocês Minha rotina agora Na parte da tarde Vou pra casa almoçar Miguel acabou de chegar da escola E graças a Deus Conseguimos estar finalizando Aqui dentro Aqui fora também Né? Pra poder a gente começar E com aquela garra Toda pra gente conseguir Resolver esse problema De uma vez por todas É... Tenho visto bastante comentários Muitas pessoas falando Que pra sempre vai ter esse problema Né? Gente, não Eu vou resolver isso Em nome de Jesus, tá bom? Eu vou estar resolvendo isso Com a ajuda do Antônio Orientação do Antônio Com a ajuda do Austin De outras pessoas também Que possam estar me ajudando E estarei resolvendo isso O quanto antes, tá? Então consegui deixar Tudo organizado aqui dentro Graças a Deus Não entrou lama Não entrou água E com a chuva que deu essa noite Não entrou E acredito eu Que até eu resolver aqui fora Vai continuar esse abatente aqui Ó, tá sentado lá em cima E vai ficar aqui Pra poder não entrar, né? Pra gente ir mandando ver aí Como vocês sabem, né? Eu conselho ele com o pedreiro hoje Que ele estaria aqui Resolvendo o piso Só que eu prefiro Que ele não viesse Gente, como é que uma pessoa Vai trabalhar no meio Dentro de lama? Não tem como, né? Tem uma falta de respeito Da minha parte Mas eu vou estar marcando com ele Pra finalizar lá O partir do banheiro Porque o piso já tá aqui Então eu quero finalizar logo Pra ficar mais um cômodo limo Feito, né? O piso Mas eu também tô já resolvendo Tá? Pra ver o quanto antes da calha Tô pedindo Eu tava até falando Inclusive com o Antônio Pelo WhatsApp Eu acho que a gente vai estar fazendo Com o cano O tubo de 100 Que tem aqui em casa Ou se não Até eu compro também Porque se eu não me engano Ele foi 90 reais Então assim Vale mais a pena do que Comprar uma calha de 250 reais E outra coisa O Antônio achou muito caro Muito caro mesmo Espero muito que vocês estejam gostando De acompanhar aí Que vocês fiquem felizes Tá? Com a minha Com o meu levantar E continuar, né? Essa luta Que é uma obra Essa batalha Que a gente enfrenta Todo dia, né? A gente mata um leão por dia, né? Que é muita luta Mas isso, gente Não desista Dos planos Dos sonhos de vocês De repente alguma coisa Vem pra tirar a paz de vocês Mas a cabeça E segue em frente, né? Como tem aquele ditado também A tristeza pode durar uma noite, né? Mas a alegria Ela vem pela manhã E é verdade Ontem eu estava aqui Nessa mesma posição Falando com vocês Estava tão triste Sem saber por onde Iria recomeçar Que a gente fica tentando Entender Poxa, quando eu faço tanto O que está acontecendo? Onde será que eu estou errando? E aí está outra coisa Que eu tenho que falar Pra vocês também, gente Se eu tivesse escutado Né? Vocês E até mesmo Quem me deu a ideia Pra fazer o batente A minha mãe Que me falou Carol Ao invés de empalar Começa pelo batente Depois entra Eu falei Não, vou limpar lá dentro E vem aqui pra fora Só que não deu tempo Aí eu não teria que ter limpado Duas vezes Então, ó Né? Se eu tivesse escutado Melhor Não estaria tão cansada Igual estou agora Mas é um cansaço feliz É um cansaço É um cansaço de estar bem Cansaço de ver tudo limpinho Tá bom? E em breve, assim, gente Eu vou cada dia mais Fazer mais coisas Pra poder ver A minha casa Não só essa casa Porque eu pretendo Construir outras casas Aqui no quintal também Pra estar futuramente Alugando As outras lá de cima Essa daqui Eu quero conversar Com vocês depois Pra ver o que eu vou estar fazendo Né? Já tenho os meus planos Mas Vou compartilhar com vocês também Mas aí agora Fiquem por aí Vou subir pra dar almoço O meu filhote E o Ocho também Que tá lá, gente Acabou de subir Lendo aqui de cima Olha isso, gente Como está essa frente Que coisa linda O que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários Gostou, filho? Gostou, Droque? Agora já em casa O almoço tá ok O que eu vou fazer, gente? Vou colocar a comida do Miguel E do Ocho também E depois eu vou tomar um banho Aí quando eu tomar banho Que aí eu vou sentar relaxada Eu almoço Né? Que aí parece que Quando a gente toma um banho O corpo relaxa, né? Então vou fazer isso Vou botar a comida deles E aí depois eu parto Tomar um banho E almoço E aí vocês vão acompanhando Toda a minha rotina aí Durante a tarde, né? E vamos almoçar Olha aí Feijãozinho Carne moída E um purêzinho de batata Aí coloquei um filme Pra ver aqui, gente Estão no quarto do Miguel Que aqui é o único cômodo Que tem ar-condicionado, né? Tá aqui calor Aí tomei um banhozinho Coloquei uma roupinha bem fresquinha Vamos colocar de topzinho Shortinho de casa mesmo Agora vou almoçar aqui E daqui a pouquinho, gente Vou mostrar pra vocês Onde eu irei saindo, tá? Então só vou almoçar E descansar uns 10 minutinhos E vou me arrumar Pra poder sair A festa já fez, ó Vem cá Chega de perto Cartãozinho pra visitar Davi, ó Segundo andar Vai lá Só posso ir agora Quando o Washington Voltar Então o Washington desceu Tá por aqui, ó Só que, gente Eu não irei poder visitar, né? Deixa eu falar pra vocês Jéssica deve estar gravando Eu tava falando com vocês Deve saber, né? Que o Davizinho está internado E a gente veio fazer a visita hoje Já tem 3 dias Mais ou menos Que ele está internado E Jéssica vai explicar mais Do canal dela Que ele teve Porém eu não consegui subir Aqui na hospital Onde ele está internado Só posso subir 2 acompanhantes Por dia Sem o casamento Entendeu? Então a gente não sabia O Washington foi E minha mãe também É A recepção não informou Então a gente não sabia Então aí subi minha mãe Tá lá com o Jéssica Já vai descer Porque a visita é apenas 1 hora E é isso, tá? Infelizmente não consegui Lá subir e mostrar pra vocês Mas Jéssica deve também Informar pra vocês E explicar tudo direitinho O que aconteceu com o Davi Tá bom? Essa é a minha higiene Enfim, gente Achei O quarto Os dois dois oito Já escutou a voz da Davi Entrando aqui Olha quem tá aí Oi Tudo bem? Sim Fala pra Xixi Que você tá bem Que agora você tá bem melhor, Davi Muito bem Tá? Um pra outro Dá pra ficar ruim Ó, Jéssica também está por aí Olha a cara de cansada Eu tenho até uma roupa Eu ia de visita Porque eu tava quase um pouquinho Eu tenho visita de manhã Botou até um macacãozinho Ó, ó Ó o baby Ninguém nem sabe Que eu tô vendo Viu, você estudar Mentira, Jéssica Mentira, Jéssica Ó, ó, do quarto Que Davi está Ó, Davi tá no quarto sozinho Aqui o hospital particular Aí tem, ó Né, vem café da manhã Vem tudo direitinho Ó, vem tudo direitinho Pãozinho Tudo embaladinho Isso aqui é o que, Jéssica? Ah, foi onde Depois Eu tive que trocar o acesso Ah, tá Isso aqui é acesso Que teve que trocar Que saiu Aí tem tudo direitinho aqui, né Tem o que que a gente trouxe aqui? Tá aqui? Olha o que que eu trouxe A má influência Mas é pra Jéssica, tá, gente? Pra Davi tá tomando outra coisa Mas aqui o quarto é direitinho Olha aqui, ó Aí tem o banheiro pra ele separar Deixa eu ligar aqui Pra vocês verem Tudo direitinho, ó Vem lá E aqui eu falei com o Jéssica Que o bom Que tem vista Que a gente aqui é o centro de São Gonçalo, né Aí tem vista lá pra baixo, ó Aí Jéssica falou Quando aquelas lojas fecham Que ela sabe que já tá tarde Dá um desespero, né, Jéssica? Não, de manhã Eu tô desde 4 horas da manhã acordada, né Que foi a hora que dá minha feitação Aí a gente já tá desesperada Perfeito Então o centro dormindo E você assim acordada Aí depois abre Isso dá uma limpeada Mas quando fecha É, mas o Leandro tá podendo ficar com você Até oito Até a minha lojão É, até oito Mas ontem ele não ficou, né É Gente, vou aproveitar aqui um pouquinho Vou falar um pouquinho com o Jéssica aqui, tá? Porque já vou descer Porque como eu não podia descer Que eu falei até pra vocês Mas o Leandro ligou lá pra recepção Conseguiu que eu subisse Porém a visita vai acabar Daqui a cinco minutinhos E eu vou ter que descer Tá? Então por isso que eu não vou enrolar muito aqui Eu já tinha até encerrado o vídeo Mas eu vou cortar a partizinha Que eu falei que encerrei E vou colocar junto com essa daqui Porque eu tava desacreditada Que eu iria subir Vou tomar uma foquinha aqui E é isso Daqui a pouco eu falo com vocês Quando eu descer daqui Aí vamos ir lá agora, gente Deixamos Davi lá Minha mãe tá aqui, ó E essa maternidade Pra que Davi nasceu mesmo, né? E é isso Vamos descer lá Que eu estou esperando a gente na recepção Então é isso, gente Eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá bom? Porque eu vou fazer outro transplode Pode ser que eu esqueça de gravar Então eu prefiro logo finalizar E ficar com vocês Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar aí meu dia Minha manhã produtiva Que eu tive bastante coisa Consegui estar fazendo bastante coisa E o que eu tenho pra falar pra vocês, gente Por mais que pareça impossível Não desista dos sonhos Falando de vocês, tá bom? Não? E siga em frente Corre atrás Um dia você chora Um dia você levanta Mas não desista Tá? Então é isso Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Tchau